Alô? Quem quer falar? Ah, ah, peraí, só um tiquinho. Dona Valentina diz que é um tal Padre Justino da capital. O Padre Justino? Isso mesmo. Eu digo que tá ocupada, né? Não, 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 não. Me dá. Pode se retirar. Dá licença. Alô? Boa tarde, Valentina. Aqui é o Padre Justino. Sim, eu sei. Em que posso ajudar, Padre? Filha, eu tenho uma coisa pra lhe dizer. Pode dizer. Bom, não faz muito tempo você me ligou pra perguntar se eu conhecia a Marcela Oliveira. E se era verdade que ela tinha tido um filho do José Miguel Montesinos? É, foi isso. Bom, mediante um certo mal-estar na minha consciência, eu tratei de localizá-la. E hoje eu falei com ela. Claro, também mandei investigar mais a fundo o passado dessa mulher e a duvidosa origem do filho. Padre, e não acha que isso devia ter sido feito quando expulsaram José Miguel do seminário? É, filha. Mas naquela ocasião os fatos o condenavam. Levem em conta que encontraram a Marcela deitada na cama do José Miguel. Portanto, não tinha muito o que investigar. Claro. Vocês e essa justiça arbitrária. Ah, você não deixa de ter razão nisso. E justamente por isso eu investiguei a Marcela e parece que naquele momento cometemos um grave erro. ... ... embora a verdade absoluta, só Deus e José Miguel sabem. E quanto ao suposto filho do José Miguel... O que quer dizer com um suposto? Que não existe tal filho. Tudo não passa de uma mentira da Marcela. Valentina? Alô? ... ... Obrigado.